Música 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 Pudé banho mau, pudé banho mau, pudé banho mau, pudé banho mau, pudé banho Deus não vem, oh Que amará muito fino e lhe não tardou Pudé banho mau, 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 pudé banho É perdão, não pedo de tudo fingir, de tudo que é minha que vem me pandiro Pudé banho mau, pudé banho mau, pudé banho mau, pudé banho mau, pudé banho mau É perdão, não pedo de tudo fingir, de tudo que é minha que vem me pandiro Pudé banho mau, pudé banho mau, pudé banho mau, pudé banho Pudé banho mau, pudé banho mau, pudé banho mau, pudé banho Eu saio de abril de 98 Nasci obrigada, agradeço, meu amor A minha chameira, salário, visitei dois Mas agora trago, nem cá, visitei o outro Eu saio de abril de 98 Eu nasci obrigada, agradeço meu amor Na minha chanera, o salário fez os dois Mas agora eu trago o nega, fez os dois Vá para a França, mamá na casa Hora, descanso, tempo mudança Vá para a França, mamá na casa Hora, descanso, tempo mudança Tudo que a vida me deu tem valor Fui ensinado agora professor Raiva não toque, não guardo o rancor Passa a palavra, passa o meu sabor Cada ano é um livro Escreve um outro motivo Tenho um lado criativo Faz o tomão exclusivo Tô nesse lado ativo Dá-me o teu livro contigo Motivamente eu ensino Imagina, eu imagino De 6 de abril de 98 Nasci obrigada, agradeço meu amor Na minha chanera, o salário fez os dois Mas agora eu trago o nega, fez os dois De 6 de abril de 98 Nasci obrigada, agradeço meu amor Na minha chanera, o salário fez os dois Mas agora eu trago o nega, fez os dois Vá para a França, mamá na casa Hora, descanso, tempo mudança A minha chanera, o salário fez os dois A CIDADE NO BRASIL Niga, eu confesso, mas sou pecadora Já fui ensinado agora, professora Só quero amor, eu não quero a dor Já não vejo a cor apenas sonhador Já não vivo a minha vida, só vivo a tua Não sou lhe de vela, reflexo da lua Fustágio em casa, celebro na rua Doce, corte na disco, a gente mistura 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 Põe na plaia DJ, bicho já nem uai Quantos copos bebi, dois show já não sonha Cabeça já abri, cabeça já banho Niga, tô numa festa, não sei como entrei Minha niga de lado é sequista Tudo que não tem nem foi mequida Dinheiro é pra gastar, não pra guardar Dentro de quebrar a cubo da mão Trásigarrafa de uma mini Será lá, faz a nossa filha? Estuda a vontade e tudo na brisa Inveja conosco já não condiz Enrola uma grama na cama, vontade é insana Uma por dia, sete por semana, safora que esse bicho é só foda essa dama Tranquilo na cama, com quem que dá a mão? Tudo que me amas com a sensação Dos lábios gulados em ação Não sabe nem metade da situação Mas a life do artista gera confusão Qual é a dica? Chega perto, o bebê fica, não complica Olha para as nuvens do meu quarto, o que se explica? Te dedica, numa quarta e dedica Te dedica, essa noite não vindo, ponho finga Eu abro portos e saio pela window Só volto para curar a ferida Um trecho para atrevida Temperatura diminuiu, vem de comigo se tiveres com frio Porta está aberta para fazer trio Com três já a temperatura subiu Acento mistura, tenias e cores Quarto está tipo panela, sou sauce Quarto de xixa com vários sabores Traz-me a garrafa e a canuca trouxe Que atiramos só com precisão Se não conseguis, já bordo a tua missão Queres arrastar, dá-lhe sempre a razão Bebe safari, tira a conclusão A gente mistura, de leve o moleque Se mistura bebida, não sinto as leques Clima perfeito, acendo as leques Conforto em casa, tipo tô num band Shake, 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 shake that up Girl, shake, 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 shake that up A gente mistura, sabina, sabura Louco na loucura, na guarda, na cama, na chão A gente mistura Sabina, sabura Louco na loucura, na guarda, na cama, na chão A gente mistura Sabina, sabura Louco na loucura, na guarda, na cama, na chão A gente mistura Sabina, sabura Louco na loucura, na guarda, na cama, na chão Tu que me amas igual a sensação De dois lábios colados e ação Não saio nem mentado da situação O maior like da artista gera confusão Diz-me então, qual é a dica? Chega perto do bebê, fica, não complica Olhar pras nuvens do meu quarto, o que se explica? Te dedica, no meu quarto te dedica, te dedica Essa noite no fim, pelo fim não Eu abro portas e saio pelo window Só vou procurar a frida, um trem pra outra vida Abre a temperatura, diminui o vento e comigo se tiveres com frio Não pode dar a perda pra fazer, te encontrei já tem pra outra vida A gente mistura, sabina, sabura Loco na loucura, não guardo na cama ou na chão A gente mistura, sabina, sabura Loco na loucura, não guardo na cama ou na chão A gente mistura A gente mistura A gente mistura A gente mistura Tejo o sonho de qualquer homem, eu nem sei dizer o porquê Torpo espelto só quem não tem, onde é que não consegue ver Nem sei o porquê de correr, se depois tu não queres saber Bati grana, me guardo às quatro, escrevo um álbum para te poder dizer Tejo o sonho de qualquer homem, eu nem sei dizer o porquê Torpo espelto só quem não tem, onde é que não consegue ver Nem sei o porquê de correr, se depois tu não queres saber Bati grana, me guardo às quatro, escrevo um álbum para te poder dizer I got 21 questions, and they all about us, all about trust Mas prefiro não falar too much, banda sonora é o som do Cota Paulo Just porque não foste a primeira, foste pioneira E mesmo com esse coração duro, tu encontraste uma maneira Tudo como sono, come later, agora queremos essa ligação para a vida inteira E se houver alguns trilha, não you down with me Sou outros, atrás do pão with me E se eu estiver na estrada, eu sei que há sempre uma oração para mim Deixei as chaves do coração contigo, essa Música inspiradora, peço os quadros que eu pinto Vejo uma beautiful picture, segue só o meu instinto Tu mereces tudo, então miúdo eu alinho Em ser o teu melhor mudo e viver good tipo Jolinho Sou um sonho de qualquer homem, eu nem sei dizer o porquê Corvo espelto, só quem não tem ódio não consegue ver Nem sei o porquê decorrer, se depois tu não queres saber Basta e clima no quarto às quatro, escrevo um álbum para te poder dizer Hey yeah Baby tu és a minha queen, a minha miss Não vás pra longe, eu preciso É tipo quase tudo e nesse momento Só mesmo um beijo pra um gajo lubrificar os lips Patrô, contigo mais um ano, tempo vou Yo que tentei dar esse título a outros Mas as cabeças eram grandes demais pra cron, you know Hey, tu és real para mi Na minha mente ela samba O som da balada que cobra os nossos sonhos Que me invade quase sempre que eu tô no rock Yeah, nessa roll que eu diz o Julinho Eu, tu e eles viemos do fundo Pra no final adquirir as condições Que é pra eu te dar uma barriga Como a lua do tamanho do mundo TX Deixo o sonho de qualquer homem Eu nem sei dizer o porquê Corpo esperto só quem não tem honra Já que não consegue ver Nem sei o porquê de correr Se depois tu não queres saber Bati crânio no quarto às quatro Escrevo um álbum pra te poder dizer És o sonho de qualquer homem Eu nem sei dizer o porquê Corpo esperto só quem não tem honra Já que não consegue ver Nem sei o porquê de correr Se depois tu não queres saber Bati crânio no quarto às quatro Escrevo um álbum pra te poder dizer Bati crânio no quarto às quatro A CIDADE NO BRASIL Niga não pico do tio, quero é guita pra viver tranquilo Enquanto as notas não baterem, juro que não saio do cubico Ter a cota do meu lado e ter orgulho do seu filho Tudo pago, contas pagas, tem que fim ou tem que aflito Um déjà vu, niga deixa que eu já vou Nunca conheci ou vou ver o homem que eu sou Quem me dera que esses momentos fossem slow-mo Desta origem a minha cota e a cota da origem, oh my bro Quero é viver good, quero é viver bem Quero é comprar uma casa nova, niga pra minha mãe Tava, tava a pensar pegar uma, mas eu quero sem Dou-lhe tudo, coisas que não tinha e hoje eu tenho Olá Dona Maria, só pra avisar que a vitória se aproxima Problemas passaram por baixo e nós por cima Esta vitória não é nada agora imagina Passado foi mal, no presente é outro clima No passaporte tem mais um visto, na cultura eu invisto Tu ganiga e eu conquisto, nova geração de Cristo Sorte a tijer quem procura e sempre legere a sua futura Agora só quero verdura, a minha gente só falta Mama tá chinti, filho tá chora 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 Os meus pecados, nigga, eu confesso Deus me perdoa, o senhor é o que eu penso Mais uma luta e chega o meu sucesso Pra ficar rico, nigga, é um processo Rebenta o cubaco, pa tudo, pa taco Pa tudo que esse fraco, nigga, bem de braço O pirinha dedo, mo, toma-lhe abraço Por não sou mais forte, por não sou mais bravo Niga, não bifo, tô chill 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 Os meus pecados, nigga, eu confesso Deus me perdoa, o senhor é o que eu penso Mais uma luta e chega o meu sucesso Pra ficar rico, nigga, é um processo Niga, não bifo, tô chill 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 Niga, não bifo, tô church Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí 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 Põe a soñão com cruziza Põe a soñão com cruziza Seja ta soña Tine vontade de ganhasa para escura Deña cama en calabada para poder disfrutar Deña la vida que se avisa para que me escuta Se tem algum problema é um pouquinho de procura Não é a medida em contra O que me senta a bachar Dime a voz Me enamoro com meus onzes Dime a voz Me enamoro e te amostra Dime a voz Me enamoro com meus onzes Dime a voz Me enamoro e te amostra Dime a voz KS Uh 26 Manu Ale Guru Sanu Enos Dime a bachiga Sentimento safari Paradico contra casa Bout money é comia Lossima porcelinha Manu cara está pali Com minha mamãe, com minha C's, em cada pedi, mas esqueci Tudo nha n***a, está com mim, n***a, flat do life é C Com minha G, gasta G, tudo G, rest in peace F***, f***, f*** da polícia F***, f***, f*** da polícia F***, 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 ei Sentimento safari, para de contar com si About money é com mim, ela ao cima, porcelinha Mano, caras da pali, com minha mamãe, com minha C's Em cada pedi, mas esqueci, tudo n***a, está com mim N***a, flat do life é C, tur n***a, gasta G, tudo G, rest in peace F***, f***, f*** da polícia F***, f***, f*** da polícia F***, f***, ei Amizade não tem preço, estás comigo, eu não esqueço Mato pra ficar ilese, cada palavra teu sou fez E sou um novo começo, quero mudar de endereço E não há forma como eu penso, nessas putas do outro preso Aliança sobre a mesa, se não tem rabo tem cabeça Um filho eu vou ter de certeza, pô, e ela ou quer riqueza Chão tá verde, fiz limpeza, as notas são da natureza Uma dama sobre a mesa, tá bom tipo realeza Quero o paca, quero o G's, quero o dama, quero o kiss Quero o tropa, quero o G's, o que ela disse, nada fixe Quero o guitar, quero o paca, não é tira, não é placa Perici que está no mapa, fake, nega, contra-ataca Quero o guita, quer bebida, minha vida não é gerida Só bebida, quem é gerida, ganda dama atrevida Ela ficou comovida, triste diz, não engravida Caso haja recaída, o público tem saído Sentimento safari, para de conta que a C About money é comi, ela acima a borçelinha Mas no cara se dá pra ali Cunha mama, cunha cis, engatapida e mais que C Turinha nega, se dá comi Negra, fado, leve e C, turinha G, gasta G Tudo G, rest in peace Sentimento safari, para de conta que a C About money é comi, ela acima a borçelinha Mas no cara se dá pra ali Cunha mama, cunha cis, engatapida e mais que C Turinha nega, se dá comi Negra, fado, leve e C, turinha G, gasta G Tudo G, rest in peace Fuck, fuck, fuck da polícia Fuck, fuck, fuck da polícia Fuck, fuck, fuck da polícia Sentimento safari Sentimento, sentiment, 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 sentiment Sentimento safari 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 E você tem que correr no decorre mais que esse Campada fica em Nigarinha vira um carabés Põe a santa, toca nas igarões que a conchece Roube a zonha, rima, sabe matar, surpreendece Rima, amiga, trubicão, ecrinha, me bolicão Sudam toque em Tamucão, undimba em Talepau Sofrimento tem que ir trau, tem momentos bons e maus Quem cumpre, me pode dar, mesmo quem gasta mil pau Sou complicada, mas Nigar porta a casa de saída Que Nigar não fuma, pica, cunha, mas não pica Não sei de que rola, sei de casa para respirar Consumir essa ideia para a cabeça, tranquiliza Sei que quando suda, muita dama não se para Mas o rabo dela é tipo droga, não me larga Não sai da minha cabeça, dorme na minha almofada De todos que eu peguei, tu gostas da dama, mas já falta A missa não é minha, com que as Nigas, gata lida Sempre na de meio, só toque em manhã podinha Prefiro girar solo do que gira com fuinha Se danga na muca, te liga pra menina Nha Nigga, tá alright, nha Nigga, tá alright Baby, diga perto, bem curtinha, vai Baby, girl, slow line, slow line Baby, diga perto, bem curtinha, vai Nigga, Nigga, já está farto Sempre que me diga, baby, então causa o impacto Se coge que ele comece, tipo a mão hoje, é tudo pago Enflama, quem viaja, então no base, apanha quarto E sabe, tem que ir buscar fora, sem ficar parado Tinha Nigga, ganha beck, mas nunca está preocupado Nigga, se alimenta, gosta e está cuspindo a prato Carta, depois confia, amizade está barato Sei que quando se dá muita dama, não se para Mas o rabo dela é tipo droga, não me larga Não sai da minha cabeça, dorme na minha almofada De todas que eu peguei, tu foste a dama mais chafada Sei que quando se dá muita dama, não se para Mas o rabo dela é tipo droga, não me larga Não sai da minha cabeça, dorme na minha almofada De todas que eu peguei, tu foste a dama mais chafada O clima é tropical Hoje ele é bom O clima é tropical Hoje ele é muito bom E se tem que correr no decorre mais guiês Campa de pequenina vira um garibês Conheçando a tocar na cigarroca concheço Ouvi só um rima saber mandar surpreender-se E se tem que correr no decorre mais guiês Campa de pequenina vira um garibês Conheçando a tocar na cigarroca concheço Ouvi só um rima saber mandar surpreender-se Clima é tropical Hoje ele é bom Clima é tropical Hoje ele é muito bom Clima é tropical Clima é tropical Clima é tropical A verdade já não pega aquela chora de Alcântara Vou buscar uma gineza niga lá na alfantra Vou ficar com ela se casar mais uma semana Compo da barriga só por causa da minha grana Lá vem ela com esse touro Grida mais que todo o meu ouro Ignoro, mas não tem como Com esse rabo vou marcar golo Lá no mista deixei um follow Ignoro, mas não tem como Brilha mais que todo o meu ouro Lá vem ela com esse touro Coro, coro, coro Lá vem ela com esse 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 Curu, curu, curu Amiga, let's do it Perdoe a lanche, então come se que a concha Cariagem, bacada, a gente a partilha do bambunche Cabo rola no tacola, todo dia é só um coche Su casa tranquila, nunca gira na minha Porsche Cabeça está na lua, não vou virar de angostuma Novo casa, não viro, esse vislado é sequidar Hoje em W2, dentro de casa, um catafumo Um groco feliz, habituo, um cadê de vida de escravo Já no skin de amassa, fazem a cabeça muda Vida nunca continua, e hoje a gente a mandar recar Vira só desgraça, assim que a cor em que te alcança Não está perdido, não espera, soñar destino está marcado La destino está marcado La destino está marcado La destino está marcado La vellada como esse Curu, curu, curu 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 A vida é lá com esse corpo 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gosto do cheiro do perfume, cheiro na festa é convencido Mão salário é repartido, boa dama, bom partido Mamba aqui tá concorrido, puro amigo atingido Farto de nigga fingido, só num piso, novo piso Dá-me a pita que desliza, hoje eu comprar um novo carro Calça nigga, bolso caro, fuck nigga Bolsonaro Acordo cedo, dia claro, se tá estragado eu reparo Sinto o cheiro, uso o faro, cabelo desalinhado Vou no murara e a pá Agora é a dose das doze, nem minha mais queria que fosse com ela Dar um rolê na favela, é dela O rosto que pinto na tela, é belo Ainda por cima, ela é gira Ainda por cima, ela é gira Nigãozata vive good, copo grogo com a escura Fala cheia da minha surda, muda casa, muda tudo Vendo em baixo, um bende fundo, chega a festa num segundo Mudei a mente, mudei o mundo, gosto do cheiro do perfume Nigãozata vive good, copo grogo com a escura Fala cheia da minha surda, muda casa, muda tudo Vendo em baixo, um bende fundo, chega a festa num segundo Mudei a mente, mudei o mundo, gosto do cheiro do perfume Tipo estrela de Hollywood, eu vivo sempre numa party Niggas skating está comigo e eu só chilo com a minha cara E o meu estilo é bandidagem, fuck you, we go rock the party Cada vez tão mais selvagem, do início é kamikaze Concentrado na argente, o Adam é minha fã Minha firma na Bram Bram, eu sou bravo, tu és bacão Vem que o niggas diga adeus, quero pisar com o Liseus Numa vibe teu dos meus, acredito, o mundo é meu A quantidade é outra, nem dá pra estar indeciso Caminho vai pra cima e eu não deixo mais no piso O flavor vem da kitchen, traz safar e que eu deslize Julinho trouxe a drena só pra manter no ativo Eu sem money já não vivo, rezo e primas no convivo Agora muitos colam, mas pra mim tá relativo Numa shine com o meu kit, 26 na playlist Tem só hype no meu grip, não tem size sem limite E dá-me alou no backseat Niggas alta vive good, copo grogo com S1 Fala cheia da minha surda, muda a casa, muda tudo Um vento e baixo, um vento e fundo, chica fast num segundo Mudei a mente, mudei o mundo, gosto do cheiro do perfume Niggas alta vive good, copo grogo com S1 Fala cheia da minha surda, muda a casa, muda tudo Um vento e baixo, um vento e fundo, chica fast num segundo Mudei a mente, mudei o mundo, gosto do cheiro do perfume Agora é a dose das doze Na minha mão queria que fosse com ela Dar um rolê na favela É dela, o rosto que pinto na tela É bela Niggas alta vive good, copo grogo com S1 Fala cheia da minha surda, muda a casa, muda tudo Um vento e baixo, um vento e fundo, chica fast num segundo Mudei a mente, mudei o mundo, gosto do cheiro do perfume Niggas alta vive good, copo grogo com S1 Fala cheia da minha surda, muda a casa, muda tudo Um vento e baixo, um vento e fundo, chica fast num segundo Mudei a mente, mudei o mundo, gosto do cheiro do perfume Mudei a mente, mudei o mundo, gosto do cheiro do perfume Hoje em santa vive, vive todo dia, curti cunha niggão Darrafa pa no brinde, hoje em santa vive, vive todo dia, curti cunha niggão Darrafa pa no brinde Chega na club, impõe atividade, tudo nha rapado e tudo variedade Pensava mentira, mas niggas é verdade, assalta com medo e cota de idade Deixo os magos no lençol, bitches pego com o anzol Piranhas niggão por do sol, hoje eu sou um homem de pro Falo da vida porque ela é leve, tenho medo que a morte me leve Com trabalho quero que a vida eleve, vou subir e quem não devo não temo Zero zero no ta canta, bitches niggão se te espanta Troca-nha copo pa fanta, troca-nha dispo glamato Pinta mata ver o gaita, se ta toca, posso fucking choma big lora Se nha flora, ta explora, decorra nha letra Ama projeta, Julinho profeta Janka acaba com tudo, com o res Se desmatares, bati bom finesse Julinho niga ganha presidência Julinho niga ganha presidência Hoje sa da vivi, vivi tu no dia Cudi cunha niga ganha presidência Ela disse que não vem cá, ela disse que não vem Antiga na clubinha aquece Álcool hoje esta fornece Muitos tramos que tem sede Hoje renas pra não perder Penteado droga pa Qualidade paga pa E a niga se quita Bolso cheio que te dá Hoje sa da vivi, vivi todo dia Curti cunha niga, um garrafa pa no brin Hoje sa da vivi, vivi todo dia Curti cunha niga, um garrafa pa no brin Ela disse que não vem cá, ela disse que não vem Banhar na paquistã de cá, nós dos fornes tomando recado Odigo, Urú, Panorama, Púculo, Pica, Sanu, Vica Os matem soldado Firmeza total banha as niga Liberdade santa antiga Vinte anos cunha firma Vinte anos cunha firma Hoje em santa vim, vivi todo dia Curti cunha niga, um garrafa pa no brin Hoje em santa vim, vivi todo dia Curti cunha niga, um garrafa pa no brin Há, Òh, Òh Òh, 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 Òh... Òh, 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 Òh... Òh, 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 Òh Dame a bojira, tiva no insta Viu antes e depós de me tornar artista Penă cunha semana pasada me deu vista Ficou confusa quando me viu a bala na pista Dama sem juízo, seu traje é prejuízo Adoro teu sorriso, é com ele que se batisse Ninguém te angadeja, nada em gata fala Viagem tá marcada e o destino é Guatemala Paz é tua mala, fica só tranquila Se as folgas não baterem, dá mais gente assimila Paris ou Argentina, Sevilla ou Curitiba Vamos na Holanda ver se a wind tá luta Dias de cinta já vi, mãe faz a olhar pra mim Liga pras amigas diz Pois a noite é com o meu time Não se vai, não se vai, não se vai, não se vai Dama rosa, nigga, ganda troça Compromissos nos bancos traseiros da carroça Deixo no corpo moça, sem pôr o pé na poça Ela não vem com mama, que nigga, só lá gosta E ela conta de mim, eu também tô afim Mas o fim só Deus sabe, então me aproximo de ti Toda fresh tipo akdb, já puxei o kart Comprar joias cheques só pra compensar o que precisa Não se vai, não se vai, não se vai, não se vai Não se vai, 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 não Se inscreva no canal 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 E aí 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 Xaná 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 Rrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Mete whisky no meu copo Mete whisky lá no meu copo Por quando o bebô fica atrevido Dá-me um toque daqui uma hora Quando o don sobe eu não consigo Mete whisky lá no meu copo Por quando o bebô fica atrevido Dá-me o toque daqui uma hora quando tem um sopro eu não consigo Dialogation Essa dama é diputada, duas caras ela tem Se ela vê lá no mucuz vai saber que hoje tem Um homem no quarto, se é desse o caso O arquivo é cerrado e a casa da mãe O certo não é errado, eu preciso no passado Sentime deu-me o braço, mas tua mãe me tirou Faço no prato, julinho melhor Chulinho tá farto, julinho é chapão Tchau, meu Deus, pequena lá na parte do Cusa Easy Pra matar minha cabeça é índio, como sou de whisky E que combina com as boas manhã, mas Deus é busy Hoje com você vai, não quer da manhã, mas não fizzy Mete o whisky lá no meu copo Por quando eu bebo, fica trevido Dá-me o toque daqui uma hora quando tem um sopro eu não consigo Mete o whisky lá no meu copo Por quando eu bebo, fica trevido Dá-me o toque daqui uma hora Quando tu não sopro eu não consigo Dialogation Quando precisar é claro que eu vou te contigo Dialogation Quando precisar é claro que eu vou te contigo Dialogation Quando precisar é claro que eu vou te contigo Dialogation Quando precisar é claro que eu vou te contigo que tu queres, normal dentro de casa moro com as 3 mulheres Dei-me de whisky no meu copo, valeu o feeling do teu couro história e vai, lá no meu pai pensei que não tem ninguém mesmo que me leia se calando vai, sou satélia que tinha acordado mas agora não convém Manda só, não esquece, mete no GPS, vem tirar o stress, vem matar assim, vem dar o que merece Mete whisky lá no meu copo, porque quando eu bebo, fico atrevi dá-me um toque daqui uma hora, quando tu sobra eu não consigo Mete whisky lá no meu copo, porque quando eu bebo, fico atrevi dá-me um toque daqui uma hora, quando tu sobra eu não consigo Real location, real location Real location, real location E me adoro caixas, me adoro caixas E me adoro caixas, me adoro caixas Deixa o que ela deixa, deixa o que ela suma Deixa o que ela deixa, deixa o que ela suma Deixa o que ela deixa, essa dama não suma A verdade é a costa e a dama de fuma Essa dama é um lembão nas curvas de abuso Diga, não vale a pena, eu conduzo Deixa o que ela deixa, essa dama não suma A verdade é a costa e a dama de fuma Essa dama é um lembão nas curvas de abuso Diga, não vale a pena, eu conduzo O bicholinho, niga, tem que pagar Um ano da rola, já tu vai castrar E tu tá cheio, simão, caripara Papalha, cana, padanha, mama Artista exclusivo, eu trabalho 2020 é da minha mãe Eu lhe dou o que conquista E se ela tá fixa e tudo bem Artista exclusivo, eu trabalho 2020 é da minha mãe Eu lhe dou o que conquista E se ela tá fixa e tudo bem Eu tô bem Meus corpos nem preocupam, quase misturam Vivi minha vida, sabe, nossa pura Sabi, sabe, 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 não sei pura Sabe, 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 não sabora Sabe, 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 não sabora Veja o que ela deixa, deixa que ela suba Veja o que ela deixa, deixa que ela suba Veja o que ela deixa, essa dama na suma Verbal de lacoste e a dama de fuma Essa dama é um lébão nas curvas da buz Niga não fala, apenas o conduz Partidas consigo, eu trabalho Desmilívida da minha mãe Eu lhe dou o que conquista E se ela tá fechando, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem Sabe, 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 não sabora 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 Veja o que ela deixa, deixa que ela suba Deixa o que ela deixa, deixa o que ela suba O vídeo linho, niga, diga e paga Quando tá rola dentro, fa que estrada E todos te cheio, simão, carripan Papá, né, grana, pata, né, mam Papá, né, grana, pata Papá, né, grana, pata